Ei, você aí? Tem preguiça de se arrumar? Então somos duas, amigas, porque tem dia que eu tô assim, toda pra baixo, com o cabelo desarrumado, sem maquiagem, sem nada. Mas hoje eu trouxe um tutorial de maquiagem que vai deixar você super linda. Então é só continuar assistindo. Então vamos lá, amores. Pra começar eu coloco sempre uma blusinha que eu gosto, eu amo essa porque tem essas pedrarias, tá? Vou prender aqui meu cabelo e vou começar a fazer a limpeza na minha pele com a destringente, tá? E depois eu vou começar a preencher toda a minha sobrancelha, que ela tá cheia de falhinhas, tá? E eu uso aquele quartetinho da Max Love de sobrancelha, tá? Ele é bem baratinho. Daí eu venho com o corretivo e vou recortando ela, tá? E vou assim, ó, esfumando para baixo e a gente já vai aproveitar pra passar na nossa pálpebra móvel, tá? E aí eu recorto em cima também. E a mesma coisa eu faço do outro lado. E daí, meninas, eu vou pegar um pouco de corretivo e vou aplicar, olha, em toda a minha pálpebra móvel, tá? Pode deixar assim bem branquinha mesmo. E daí eu vou vim com o dedinho assim, só tirando o excesso, tá? Pra não ficar excesso de produto. Então, tira assim o excesso, esfregando mesmo, dando batidinhas, tá? E eu vou vim com esse pincelzinho da Vult e vou vim com essa sombrinha aqui mais clara, tá? Pra fazer o degradê de marrons. Então, eu começo esfumando o meu côncavo, tá? Não tem problema sujar a nossa pálpebra móvel, tá bom? O importante agora é só tá marcando bem o côncavo. Daí eu vou vim com essa daqui um pouco mais escurinha e com esse laranjinha. E vou marcar aqui também no nosso côncavo pra dar assim um fundo alaranjado. Eu vou mostrar pra vocês agora. Tá vendo? Ele já vai ficando mais alaranjado. E é lindo esse efeito. Agora eu vou pegar o marronzinho mais escuro e também vou aplicar aqui no nosso côncavo. E agora eu vou vim com esse tomzinho de berinjela da paleta da Vult. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, tá? Vou tentar fazer assim um desenho bem certinho da minha pálpebra. E vou vim com esse pincelzinho pequeno e vou apenas esfumar aonde ficou a linha dessa sombra que a gente aplicou, tá? E a mesma coisa eu faço do outro lado e venho com o pincelzinho e esfumo. Daí, meninas, eu vou vim com o iluminador de sobrancelhas daquele kitzinho e vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha, tá? E agora, meninas, a gente vai fazer o delineado. Eu faço com a canetinha. E eu começo assim, olha, no começo bem fininho e depois eu vou engrossando, tá? E aí, eu vou puxar, olha, do final do meu olho até o final da minha sobrancelha e vou emendar, tá? E vou pintar dentro. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Agora a gente vai aplicar máscara de cílios. Vou deixar aplicar bastante antes de colocar os cílios pochiços, tá? Gosto de puxar assim, olha, porque a maioria das vezes eu sempre me borro, então eu gosto de puxar assim que os cílios ficam bem destacados e eu não borro a maquiagem, tá? Agora eu tô aplicando aí colinha nos cílios pochiços e a cola que eu uso é da Yenvy, tá? Ela é bem baratinha e dura horrores. E olha, eu tô mostrando pra vocês a cor em que ela fica boa pra colar, tá? Ela é tipo um azulzinho, ela vai ficando mais clara. E eu colo os cílios pochiços no meio, puxando pras laterais assim, olha. Aí eu gosto de vir com a bundinha de um pincel e, ó, empurrar, tá? Pra fixar bem essa cola no nosso olho, tá? E olha como fica, meninas, a diferença de um olho com cílios pochiços e um olho sem cílios pochiços. Então aí eu já tô colando, como eu já mostrei pra vocês, olha. Vem com a bundinha do pincel e colo. Agora eu vou vir com o lencinho umedecido, tá? E vou tirar todo o excesso de maquiagem que caiu. E vou também fazer o corte aqui, ó, do meu delineado que passou a sombrinha, tá? E vou limpar onde o meu rosto tá sujo. Então agora a gente vai passar um lápis branco na linha da água. Esse meu é da Natura, ele é baratinho também. E é super lindo. Agora eu vou vir com o lápis preto, esse é da Avon. E vou passar assim, ó, só por fora. Não vou passar dentro da minha linha d'água, tá? Apenas por fora. Cuidado pra não manchar o lápis branco. Vou passar nos dois olhos, tá? E a gente vai vir com o pincelzinho assim e vamos esfumar com a sombrinha assim, marrom, tá? Vamos esfumar aí abaixo. Emendando com o nosso delineado, tá? Agora eu vou vir assim, ó, com a máscara de cílios, que ela é bem pequenininha. E eu gosto dela pra aplicar aqui embaixo. E agora, com o mesmo corretivo que a gente usou pra fazer o corte da sobrancelha, a gente vai também aplicar aqui abaixo dos nossos olhos. Vamos começar pra abrir pele, tá? Então eu sempre gosto de fazer um triângulo, tá? Assim, abaixo dos olhos, pra tá limitando a minha olheira. Gosto de aplicar assim também nos lábios, pra tá destacando, deixando um pouco maior. Aplico no queixinho, aplico no nariz também. E agora a gente vai pra base. A base que eu uso é essa da Mary Kay, tá? A Thumb Rise. Eu aplico em todo o meu rosto. Eu aplico com esse pincelzinho Kabuki. E depois venho sempre com uma esponjinha, porque esse pincel, ele sempre deixa umas listrinhas, sabe? Daí eu venho aplicando mais máscara de cílios em cima dos nossos cílios postiços. E venho aqui com um bronzer, tá? E vou aplicar aqui no meu rosto. E aí eu venho com um blanchezinho, esse é o da Vult. E aplico assim, apenas na maçã, trazendo pra dentro desse contorno. Agora eu vou passar o urinador. E o melhor que eu uso é esse da Yes, tá? E eu passo assim, ele parece um esmaltezinho, tá? E eu venho assim, ó, com o meu dedo, dando batidinhas. Eu recomendo que você passe com a esponjinha, tá? Porque com o dedo ele fica um pouquinho marcado. E o batom que eu vou usar é esse da Ricoche. É a coisa mais linda, gente. Muito linda. Eu vou estar deixando o nome dele aqui na tela, pra vocês que agora eu não sei, tá? Mas eu vou deixar. E vamos pro cabelo. Como meu cabelo tava muito sujo, muito embaraçado, então o que eu fiz? Eu apenas penteei, tá? E aí eu resolvi fazer um copo, tá? Porque é a salvação de qualquer mulher. E aí eu subi, fiz bem alto. Daí enrolei assim a ponta, olha, o resto do cabelo. E enrolei assim em volta. E prendi com o grampo. Eu acho bonito porque a minha raiz tá saindo, aí fica só o pompomzinho bem lourinho, tá? E o resto do cabelo preto. Daí eu vou vim com um moussezinho assim. E esses mousses são muito bons, porque ele derruba todo o frizz do cabelo. E ele não é tipo um laque que deixa duro, sabe? Ele deixa o cabelo super natural, apenas abaixa os frizz. E aí, meninas, eu só coloquei um brinco de minha preferência. Eu amo esse brinco. E essa foi a maquiagem de hoje, meninas. A câmera tá um pouquinho pra frente, mas eu vou tá deixando uma foto aqui, pra vocês verem mais ou menos como ficou, tá? Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!